Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma folga aqui para o apresentador e para os convidados. Muito mais para os convidados do que para o apresentador, porque hoje nós vamos tratar de direito comercial e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará aqui conosco no programa. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para esses dois endereços que vocês têm aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail, qualquer um desses endereços. Vocês mandam as perguntas, nós recebemos aqui e todas as perguntas serão respondidas. Está bem? Então está. Hoje, como eu disse para vocês, nós vamos tratar de direito comercial. E quem vai falar comigo aqui, eu até vou botar os óculos, que é para poder ler todo o nome dele aqui, tudo o que ele representa aqui no programa. Eu é o Evanira Guiardo Santos, sócio e diretor operacional da Fortus Grupo, mestre em economia, contador, especialista em auditoria e perícia, em controladoria e em tributos estaduais. Tudo bem, Evanira? Tudo bem, Machado, telespectadores. Mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui junto contigo, esclarecendo aí as dúvidas dos nossos telespectadores. Hoje falando sobre um tema que atinge várias pessoas, milhões de pessoas. É mesmo, tem muita gente que está ligada ao MEI ou não? São milhões, quase 10 milhões de microempreendedores, então é muita gente, fora aqueles empregados e todas as pessoas envolvidas aí. Então, Evanira, eu vou começar, tem tantas perguntas aqui que eu vou começar fazendo a primeira, para que você explique para os telespectadores o que é o MEI e a quem se destina. Excelente, Machado. Bom, o microempreendedor individual, MEI, é uma pessoa jurídica, é uma empresa, não se confunde a pessoa física da jurídica, é uma empresa, o MEI. Às vezes a pessoa diz, eu sou MEI. Não, eu tenho MEI, eu tenho uma empresa. Nada mais é que uma maneira muito simplificada, com baixo custo, de formalizar atividades permitidas pela lei, para que os empreendedores aí do Brasil atuem de uma forma legal e atendam toda a legislação e ainda tenham alguns benefícios e vantagens, tanto para si quanto para a empresa. Estamos, neste ano agora, Machado, completando 15 anos do microempreendedor individual. Isso, lá na Lei Complementar 128, lá de 19 de dezembro de 2008, foi criado, então, o microempreendedor individual. Então, neste ano, estamos completando aí 15 anos com mais aproximadamente 10 milhões de microempreendedores no Brasil. Que coisa séria, não é? Eu tenho várias perguntas aqui, Evaneiro, e eu vou ter que começar a fazer as perguntas para que você consiga responder o máximo possível de perguntas aqui que nos chegam para saber o que é o MEI ou coisa parecida. Que atividade que o MEI pode realizar, Evaneiro? Bem, tentarei ser o mais breve possível, porque eu sei que nós temos muitas perguntas e talvez tenhamos que voltar outro dia para esclarecer as demais. É bem possível. Bom, o Comitê Gestor do Simples Nacional, que é o órgão que gerencia todo o MEI, ele definiu lá numa instrução do comitê, que é o 140, quais atividades podem ser formalizadas através do MEI. Não são todas, por exemplo, atividades de profissões regulamentadas, advogado, médico, não podem, consultores, não podem. Então, nós temos uma lista lá de uma centena e poucos itens que podem ser. Aí eu trago aqui algumas, como digitador, diarista, estofador, motorista autônomo de aplicativos, jardineiro, comerciantes. A maior parte dos itens de comércio são permitidas pelo MEI. Então, são essas atividades que podem ser optantes do MEI. A dona Mariana, ela mora aqui em Porto Alegre, ela quer saber qual o limite para ser MEI. Bom, Mariana, o limite para ser MEI é R$ 81 mil por ano. Poderá um mês não faturar, no outro mês acumular um faturamento superior. Se pegar esses R$ 81 mil e dividir por R$ 12 mil, dá R$ 6.750 mil. Mas tem casos que a pessoa fatura R$ 20 mil, R$ 30 mil no mês. Pode, pode, desde que no ano não ultrapasse os R$ 81 mil. Aí eu cito os casos daquelas pessoas que colocam aqueles quiosques na praia, aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos a estação quente, onde as pessoas migram para a praia. E aí muitos negócios se formam ali. Se naqueles três meses ali do verão a pessoa acumular no máximo R$ 81 mil, pode ser do MEI. Então, R$ 81 mil é o limite. Tem projetos aí do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio de alterar para R$ 144 mil e 900 reais e criar aí outras regras de transição, enfim, para o MEI. Mas hoje, infelizmente, ainda é pouco, é baixo o valor R$ 81 mil. Aqui você já vai atender a pergunta do Rafael de Porto Alegre, que pergunta o seguinte, qual a consequência de ultrapassar o limite anual do MEI? É, o microempreendedor, a primeira sugestão que eu trago é, Rafael, cuide mês a mês o acumulado de janeiro até o mês atual do seu faturamento. Porque aí nós temos duas consequências. Primeira, ultrapassou os R$ 81 mil e agora? Bom, se ultrapassou, lá em dezembro eu vi que ficou R$ 81 mil mais 20%, que dá em torno de R$ 97 mil. Neste caso, em janeiro, ele vai desenquadrar, em janeiro do ano seguinte. Ele deixa de ser microempreendedor e passa a ser uma empresa do Simples Nacional, uma microempresa, por exemplo, e ele vai pagar um documento, um DAS, documento de arrecadação do Simples, referente àquela diferença do que passou os R$ 81 mil. Mas cuidado, porque se ao longo do ano passar dos 20% além deste teto, a empresa, o microempreendedor, ele retroage a janeiro do próprio ano. Então, durante todo aquele ano, o MEI, ele terá que ser do Simples Nacional e aplicar lá as alíquotas do Simples, que no caso de serviço, por exemplo, é 6%. Então, ele vai ter que recolher todos os DAS sobre o faturamento dele ao longo do ano que está acontecendo. E no ano seguinte, ele não poderá ser do MEI. Ele vai ser uma empresa do Simples Nacional. O que eu sugiro? que acompanha em mês a mês o acumulado, se passou dos R$ 81 mil mais 20%, R$ 97 mil, peça a exclusão do Simples. O próprio microempreendedor, ele deixa a exclusão do MEI e passa a ser uma empresa do Simples. Ele deixa de ser MEI e passa a ser uma empresa do Simples. E ali, dali para frente, ele vai recolher não retroagindo. Então, esse é o grande cuidado, Rafael. Ah, tem. Realmente, tem que ter algum cuidado, porque passa de um ano para o outro, não é, Ivana? Exatamente, exatamente. Está certo. A dona Joana, ela é aqui de Porto Alegre também. Quais os custos mensais e anuais do MEI? Bom, Joana, o MEI, microempreendedor, ele tem o benefício de não precisar aplicar um percentual sobre o seu faturamento. Porém, ele tem já definido um percentual, um valor, que ele vai recolher mensalmente, independentemente de faturar zero ou R$ 6.750. O MEI, ele vai recolher quanto? 5% do salário mínimo nacional, mais R$ 5,00, se for uma empresa prestadora de serviços, e mais R$ 1,00, então, se for uma empresa de comércio a título de ICMS. Então, esse é o valor que o MEI vai recolher. Hoje, então, no ano de 2023, que o salário mínimo é R$ 1.320, o microempreendedor vai pagar R$ 66,00 de 5% do salário, mais R$ 5,00 de SS1 de ICMS. Puxa vida, hein? A dona Amanda, aqui de Porto Alegre, ela pergunta o seguinte, sou MEI em Porto Alegre e não estou conseguindo emitir notas fiscais pelo sistema da Prefeitura. O que mudou? Onde emito as notas agora? Pergunta a dona Amanda. Amanda, excelente pergunta. Essa é a grande novidade que nós temos neste mês de setembro de 2023. A partir de 1º de setembro de 2023, os microempreendedores não podem mais utilizar o sistema das prefeituras para emissão de nota. É necessário utilizar o sistema nacional de emissão de nota, que é o emissor nacional. Tem um portal do governo federal que disponibiliza todas as ferramentas para que os microempreendedores façam a emissão da nota fiscal. Inclusive aqui eu vou me valer de um material do Sebrae, que preparou um e-book que está disponível lá no portal do empreendedor, este e-book, que tem o passo a passo de como os microempreendedores podem fazer a emissão da sua nota. Neste primeiro momento, o governo federal trouxe esta mudança para os microempreendedores, mas num segundo momento isso valerá para todas as empresas, tanto do Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, prestadoras de serviços utilizarão este emissor nacional. Então Amanda, o primeiro passo é você acessar o NF, nota fiscal de serviços eletrônicos, NFSE do governo federal. Nós temos alguns sites semelhantes, mas busque sempre entrar no site do governo, que tem sempre o gov.br lá. Então dentro do site do governo você vai ter lá a possibilidade de utilizar o sistema de emissor. Lá você vai fazer um cadastro da sua empresa para a emissão da nota. Muita atenção porque esse cadastro ele é feito num primeiro momento utilizando a conta do gov.br da pessoa física do titular daquela microempreendedor individual, vai ser utilizando o CPF do microempreendedor e a senha do gov.br. Acessa então o NFSE disponível, inclusive através do aplicativo, o app do governo federal, em que no momento que você fizer o cadastro lá no NFSE, eu repito porque a pessoa que está nos assistindo aqui pode ir lá na internet e digitar isso, você vai fazer um cadastro das suas atividades iniciais e com o seu login e senha depois e com essas atividades pré-cadastradas através do app que lá no seu smartphone você pode baixar lá o NFSE e ter no seu smartphone você vai poder emitir as notas fiscais e gerar o PDF da nota para transmitir para o seu cliente, inclusive pelo WhatsApp. Então essa é a grande mudança. Temos alguns cuidados importantes que a pessoa fazer esse primeiro cadastro, ela deve se cadastrar como CNPJ. Também o microempreendedor ele está dispensado de informar o percentual aproximado de impostos. Então marca lá, desmarque essa opção de que tem que informar o percentual aproximado de impostos. Por que eu falo isso? Porque às vezes pode dar algum erro e a pessoa fica travando que neste primeiro momento a gente aconselha que quem está nos assistindo está tentando emitir a sua nota, que mude às vezes o navegador da sua internet. Alguns navegadores não dão todo o suporte, então é importante a emissão, não é mais no site da Prefeitura, agora é a partir lá do sistema do governo. Evanira Guiara, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem brevezinho. A gente vai, toma só um gole d'água e volta. Estamos de volta, o programa é Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial, estou conversando aqui com muito prazer, dicas de passagem, com o Evanira Guiara, que é do Grupo Fortos. Evanir, quem nos pergunta agora é a Ana Paula, ela mora aqui em Porto Alegre também. Ela quer saber quais são as vantagens de ser MEI. Boa pergunta Ana Paula, acredito que todos os microempreendedores que formalizaram lá os seus negócios fizeram essa pergunta e depois se formalizaram, porque na minha opinião, a pessoa física que trabalha com essas atividades que aí são permitidas como cabeleireiros, costureiras, motorista autônomo de aplicativo, comerciantes que ainda não têm o seu negócio formalizado, artesãos, todos esses que estavam trabalhando de uma forma ainda não formalizada fizeram essa pergunta. Então eu vou trazer alguns benefícios aqui. Bom, comparado, em primeiro lugar, comparado com outras formas que nós temos aí de constituição de empresas, como o Simples Nacional, o Presumido, o Lucro Real, o microempreendedor individual, apesar do seu limite de 81 mil por ano, ainda é muito benéfico, porque ele tem ali um valor fixo mensal de recolhimento dos seus tributos, primeira vantagem. Fica dispensado de ter uma contabilidade formal, dispensado, não que não possa ter, inclusive o aconselho, vai ter um CNPJ para atuar como uma pessoa jurídica, poderá emitir nota, poderá ter os benefícios bancários, que muitas linhas bancárias que o governo traz aí para os microempreendedores, que formalizados poderão utilizar, ter acesso a produtos bancários, recolher impostos de valor fixo e uma vantagem muito importante que é a contribuição previdenciária. Então uma série de benefícios aí que a gente acha super importante para os MEIs. Tem a pergunta agora aqui da dona Paula, que não é a dona Ana Paula, mas que mora aqui em Porto Alegre também. Ela diz o seguinte, posso ser MEI e ser sócio de uma outra empresa? Pergunta a dona Paula. Infelizmente não, infelizmente não. Tem a sua lógica, porque o microempreendedor tem essa característica do trabalho ali, muitas vezes individual, mas não, não pode ser nem administrador, nem sócio, nem titular de uma outra empresa. A dona Maria Ana, que aqui não diz de onde é, ela pergunta o seguinte, posso ser empregada e MEI ao mesmo tempo? Pergunta a dona Mariana. Pode, senhora Mariana. Inclusive, é muito comum, é muito comum. A gente tem motoristas de aplicativos, por exemplo, que se formalizaram como microempreendedores individuais que realizam ali o seu trabalho e para complementar a sua renda, são microempreendedores. Temos diversos outros doceiros, artesãos, alguns comerciantes também que têm o seu comércio que não é aquele que ele é empregado. Então, sim, essa é uma das questões previstas pelo MEI e sim, o microempreendedor individual ele pode ser empregado e ser titular da sua empresa. Poxa vida, isso é bom, não é? Bom, excelente, na minha opinião, excelente. A pergunta agora é do Daniel, e o Daniel quer saber quais os benefícios de ser MEI. Muito bem, aí vale para a pessoa física do microempreendedor individual. Na minha opinião, o principal benefício são os benefícios de cobertura previdenciária. Porque dentro daquele valor do DAS, documento de arrecadação do Simples, que o MEI recolhe mensalmente, tem 5% do salário mínimo nacional, que é exatamente para isso, para ter uma cobertura previdenciária do microempreendedor. Ele vai ter direito, aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio doença, salário e maternidade para, no caso, a microempreendedora, pensão por morte para a família. Também o microempreendedor, não pelo fato de ser microempreendedor, estará dispensado de entregar a declaração de imposto de renda à pessoa física, ele não tem essa maior autoridade, quem tem é a empresa. Tem uma renda comprovada, 15% sobre o faturamento é uma renda isenta que o microempreendedor tem, se for do comércio, mais um salário mínimo por mês. 32% sobre o seu faturamento, mais um salário mínimo por mês, se ele for um prestador de serviço. Também é uma forma de regulamentar, trazer para a formalidade o rendimento do microempreendedor. Também, aí eu destaco, eu sempre trago o SEBRAE, que é um parceiro dos microempreendedores, que traz grandes benefícios para os microempreendedores, com capacitações, treinamentos, formalização, regularizações, também o microempreendedor formalizado tem esses benefícios. Eu só, o Evanir respondeu aqui a pergunta do Daniel, mas já abraçou muita gente. A gente deu aqui, que pergunta exatamente quais os benefícios do MEI. O Sérgio, que mora nas cidades de Eldorado do Sul, quer saber o seguinte, ser MEI é uma boa opção para redução tributária? É ou não, Evanir? Para quem fatura até esses R$ 81 mil por ano, não há dúvida qualquer de que o microempreendedor, que recolhe ali hoje um microempreendedor que é da área de serviço R$ 71,00 e se for serviço e comércio R$ 72,00 fixo. Isso realmente se comparado, por exemplo, com a primeira faixa do Simples Nacional para prestador de serviço, que tem uma alíquota de 6% sobre o faturamento do mês anterior. Então, 6% a primeira faixa. Então, se eu pegar ali R$ 6.750,00, fazendo o exercício, que é o valor mensal do MEI, e aplicar estes mesmos 6%, Machado, eu vou ter lá um valor, eu fiz aqui uma continha, R$ 405,00. Mais ainda a contribuição previdenciária sobre o salário mínimo que o microempreendedor optante do Simples tem que recolher. Então, quem é do serviço na primeira faixa vai pagar R$ 550,20,00 contra os 72 de quem é microempreendedor individual. Então, realmente é muito mais, é muito benéfico ser optante aí do microempreendedor individual. Que bom, viu? O Ivanino está aqui, normalmente ele traz, não, ele traz notícias balanceadas aqui para a gente, ele traz boas e más notícias, mas está bom. Bom, a pergunta agora é do Paulo Roberto, e ele mora aqui em Porto Alegre também. Pendência de pagamento pode excluir do MEI? Pode, Ivanino? Sim, obrigado pela pergunta, Paulo Roberto. Sim, não apenas pode como exclui do MEI e pode excluir retroativamente aquele primeiro mês, aquele ano lá que a pessoa deixou de recolher a sua contribuição, o DAS, documento de arrecadação do Simples. E aí o microempreendedor pode ter algumas consequências que não são nada boas. Você falou que eu trago boas e más notícias, na verdade eu gosto de trazer a notícia completa para que os nossos telespectadores estejam sempre preparados para evitar que aquilo que eu estou trazendo de notícia ruim aconteça. Mas nesse caso, Paulo Roberto, além de excluir do MEI, você vai ter que, poderá ser retroativo, poderá ter que pagar multas, poderá ser inscrito em dívida ativa da União e não vai prescrever aquele valor. Às vezes o microempreendedor, acreditando que é um microempreendedor, é um regime mais simplificado, não vai ter maiores consequências, mas sim, se acumular aí por alguns meses, poderá ter consequências graves, inclusive voltadas para o CPF do titular daquele microempreendimento. A pergunta agora é do Davi, ele mora na cidade de Eldorado do Sul também. Ele quer saber o seguinte, MEI pode ter empregados e quais os custos para terem desempregados? Excelente, Davi. Está sendo discutida a proposta para aumentar o número de empregador, porque hoje é um. O microempreendedor individual, ele poderá ter um empregado e o custo para esse microempreendedor será de 11% do salário mínimo nacional, sendo ou do salário mínimo da categoria, se esse profissional tiver um salário mínimo previsto em acordo com a convenção coletiva. Então, será 3% a título de contribuição para o INSS, que o patrão, no caso a empresa, vai pagar e 8% a título de fundo de garantia. Também haverá o desconto da contribuição previdenciária deste empregado e o empregado vai ter todos os direitos como o empregado de uma empresa normal. Todos os direitos. Vai ter ali férias, décimo terceiro, rescisões com todas as suas verbas rescisórias, mas o benefício aqui para o MEI é que ele vai pagar apenas 3% de INSS e os 8% do fundo de garantia. Infelizmente, hoje é somente um empregado que pode. A pergunta agora é do Paulo Henrique, e o Paulo Henrique mora na cidade de Guaíba. Estando com pendência de recolhimento do DAS, eu posso entregar a declaração anual do MEI? Posso parcelar os débitos do MEI? Pergunta ao Paulo. Boa pergunta, Paulo. E queria mandar um abraço a todos os nossos telespectadores aqui da região metropolitana, que a gente tem uma audiência realmente muito grande em todas as regiões, todas as cidades aqui que a gente está ouvindo. Sim, posso fazer a entrega da declaração anual do MEI, sem problema nenhum, e posso parcelar em até 60 vezes o débito com simples nacional, valor mínimo de R$ 50. Evanira Guiar, nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou, o Evanira diz que traz boas e más notícias, boas notícias com o Evanira Guiar, que é do Grupo Fortos. Lembrando a todos que amanhã eu estaria de volta aqui, eu não, mas o João Custódio estará aqui tratando de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.